Logo menos estaremos ali em cima. Cidade congelada. Enquanto esperamos a balsa, temos aqui um banquete. Sai só as uma. Cheguei em modo. Doze horas de direção, hein? Doze horas de direção. Para subir lá em cima. Tá frio, hein? Bom, você estaciona o carro na cidade e aí você vem caminhando no sentido o túnel, tá? Para fazer a trilha do Renan Bridge, que é aquela vista incrível lá de cima. Dessa montanha, que é a mais pontuda. Chegou na escadinha. São só 1.1 quilômetros de escadinha. Tá aqui a cachoeira do meio do caminho. Brevemente congelada. Sem grampo. De legging. Tênis de corrida normal. E é isso. Estrada ali embaixo. E seguimos. Escandinha. Tô no topo de cima. Ó. Neve. Chegando já. Trechos finais. Tá nevando. Essa parte que é bem íngreme. Já estamos acabando. Na neve fica um pouquinho mais difícil. Porque o pé desliza. A descer. Que vai ser pior. O pé desliza. Batei o suco. Ó. Bem mais difícil. Agora eu vou descer. É isso. É isso. Botei por tudo. O jogo é da frente. Vista inteira coberta de neve. Vamos lá. Os nervos, tem até furacão de cima Os nervos, tem até furacão coloquei o meu grampozinho bem de boa que eles baratão crescer com ele tá o que aconteceu depois da tempestade inteira virou neve e ele é basicamente finalizada comecei ela e as 10 e são 11 e meia amane amane Obrigado.